O homem que mordeu o cão Título deste episódio Não pude ir trabalhar, pois fui esganado por uma cobra que descobriu que eu andava a sair com uma barata apaixonada Oi Relaxa, descansa, vamos a isto Bom, na Índia aconteceu a pior coisa que podia acontecer a um profissional da manipulação de cobras Isto na Índia é um tipo de espetáculo de rua comum Sou contra Pedro Ribeiro não vai muito à Índia Não vou muito à Índia Mas já há noutros sítios, eu já vi em Nova Iorque Já vi em Londres pessoas com cobras Em Nova Iorque uma vez À espera do Ferri Bell para a Estátua de Liberdade Estava lá um senhor com uma cobra Mas eu só me apercebi quando estava demasiado perto Dei o meu gritinho Não deste uma moeda, deste um grito Eu quero uma moeda Eu gosto sempre de pensar que um jovem não faz ideia que tem uma cobra Sim, tem aquilo ali O quê? Mas isto na Índia acontece muito Cómica que ele está a fazer com a cobra E só quando a cobra já tem realmente metade do corpo dele dentro do bucho é que eles pensam Não, não, não Neste caso a cobra não quis comer o senhor Ele queria só matá-lo Pô, não era comer Também estás a pintar a cobra agora com o feitiço Mas o senhor a ficar sem oxigênio E o público ali Sim, senhor, extremamente bem feito Muito bem feito Parece a sério Parece que ela está a apertá-lo E ele sem ar Até que por fim o senhor desmaiou E só nessa altura que as pessoas pararam de filmar E o senhor foi levado para o hospital E conseguiram salvá-lo Talvez ele agora muda o seu número Chega de cobras É pá, não há nada de mal em mandar umas laranjas ao ar Pois, pois Muito perigoso As laranjas não matam Não sei se era à noite À noite mata Diz que à noite mata Diz que à noite mata A laranja não sabe as horas Pois é É verdade, é Bom, e agora A barata de Madagascar Oi Que podia ser o nome de uma mercearia nessa ilha Mas não Pois é A barata de Madagascar Uma loja dos 300 Os melhores A loja do euro No canal Panda Há agora uma coisa muito engraçada Que passa a ser chamada O comboio de dinossauros Ou seja, os mais Malta que tem filhos sabe disso E cada altura tem uma parte final Em que ensinam coisas aos miúdos Há lá um paleontólogo que fala Está adorado em português E falou na sexta-feira passada Sobre Madagascar Sim E o porquê de Madagascar ser uma ilha Onde existem espécimes Que só existem em Madagascar Não existem mais para a quinta-feira Sim, sim, sim Então uma das teorias É que foram de África Continente para Madagascar Sim Numa jangada É, vai ser lindo Construíram os jangadas Os macacos Os membros E não sei o que Quando viram que E disseram É, mas vamos fazer ali para aquela ilha Exato, ali não chegam Ali não chegam Ali não chegam Ali não chegam Então há espécimes que foram mesmo de jangada flutuante Construíram uma jangada E foram para Madagascar Pá, eu achei isso incrível Gosto de imaginar elas a construir a jangada Vai ser bonito Ou então se calhar há um ferry também Já havia na altura Um ferry bote Sim, sim, sim Bom, eu estive a ler um artigo super interessante Sobre baratas de Madagascar Foi uma das minhas ocupações de fim de semana E descobri algo incrível As baratas de Madagascar Só podem ser uma de duas coisas E não podem ser as duas Elas ou são amantes ou são guerreiros Ok? Há uma seleção natural E um equipamento natural A barata amante desenvolve um par de testículos Involgarmente grande E a barata guerreira desenvolve cornos Para poder lutar Estão para ver o que é que isto significa? Mas elas inscrevem-se num guichê? Não, não, sai-lhes Sai-lhes Ah, é da rifa Imagina Uma filhinha E a barata A barata não tem Aquele que está atrás do guichê Diz Amante ou guerreiro Amante ou guerreiro Na verdade a barata está sossegada em casa Na sua toca As baratas têm tocas, não é? Ah, tem A barata está na sua toca Há uma toca de baratas E depois começa a olhar para ele das pernas E diz O que é isto que me está a acontecer? E vai ser amante Ok E só olhar para baixo, não é? Há outra, claro Depois há outra que se olha ao espelho Para saber ao espelho o que é isto Na minha testa Mas pronto Na minha cabeça está a desenvolver-se um filme Pixar Ok? A história da barata guerreira Que quer amar Oi? Reparem Ela está apaixonada por outra barata No entanto Assiste impotente Ao desenvolvimento de um par de chifres Enquanto que os seus testículos Permanecem diminutos E a sociedade das baratas lhe diz Desculpa, tu não podes amar Tu tens de lutar E a barata diz Não, não Eu consigo fazer as duas coisas Eu quero defender a minha colónia Mas estou apaixonado pela Fernanda dos Recursos Humanos Dos Recursos Humanos? Da colónia de baratas Ah, não são humanos São recursos baratos Pois é Tem muito a ver com recursos humanos também Agora estou a pensar nisso Agora digam-me lá Se isto não é um filme de animação Que se escreve a si próprio Então não é Então não é Só da Pixar Porque reparem na complexidade psicológica disto Não é que ela não queira lutar Apesar da natureza A ter lutado de um par de chifres Não, a barata quer provar Que é possível Lutar e amar A quem luta a amar A quem luta a amar Luta a amar Isso tem que ser muito quem satisfa a barata Está Não achas? Não é da luta Não, não é No meio da luta vai a mar Não, não, não Mas é possível É possível Os soldados a mão Os soldados a mão E a barata diz que tem sapatinhos de luto É isso, é isso Portanto, se está aí alguma empresa de animação Que quer avançar para isto Eu já tenho um título e tudo Reparem A paixão não é barata Raios, tudo isto é genial Não, estou inubriado Pela genialidade Bom Só sei que me lembrei agora O Vasco põe aquele lar Como que é isto? Não há esperança Já não há esperança Já o perdemos Tenho na cabeça Uma canção que eu não ouço há anos Que era aquela Toda a vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha É verdade, é verdade Badaró fez uma versão Há uma razão para não ouvir isso há anos Pois É profilático Deixa-me só terminar com Esta sondagem maravilhosa Do site Career Builder Fez uma sondagem junto de empregadores De várias empresas Fez um levantamento de desculpas Reais Esparrapadas Para faltar Ou chegar atrasada ao trabalho Claro que há desculpas básicas Continuam no top Trânsito À frente de todas elas Com 51% Seguido por Não ouvir o despertador Com 31% E mau tempo Com 28% Mas depois há coisas mais Isto é mau tempo É uma que eu Já vos disse que eu adoraria usar Está a ver muito Não quero Fica sem efeito Depois há coisas mais elaboradas Há aqui verdadeira Ouro e vosaria Ao nível da desculpa Para chegar tarde Ou não chegar ao emprego Não quero mais frisar Que tudo isto aconteceu Foram desculpas dadas a patrões reais Por empregados reais São casos reais São casos reais E há aqui ouro Uma das minhas favoritas Foi dada por uma senhora É que é imediato Quando se diz São casos reais Adotamos uma postura irta Não é? É verdade É um interruptor É um interruptor Que há aqui Reparem bem Isto foi verídico É um barulho muito grande É Pablo Obierno É Pablo Obierno Houve uma senhora Que disse o seguinte Eu na verdade O que a senhora disse 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 Pera O que a senhora disse Foi Eu na verdade Estava aqui no parque Estacionamento Acontece que eu dormeci no carro E as minhas pestanas falsas Prenderam-se umas nas outras E não estava a conseguir Abrir os olhos Pois Esta desculpa Soa-me Suficientemente específica E elaborada Para me parecer real Eu não percebo bem O funcionamento Das pestanas falsas Mas soa-me Muito detalhado E específico Para ser inventado Possivelmente Há pestanas falsas Que podem enganchar-se Umas nas outras Tenho aqui mais desculpas Adoro a simplicidade desta E já estive Para usar várias vezes Até hoje Estive para usar Dá muito frio Para ir trabalhar E por que não? É legítimo A pessoa se sinta mais produtiva Com um pouco mais de calor Depois temos aqui O meu café estava demasiado quente E não pude sair Até que arrefecesse Estava mesmo muito quente Eu concordo Porque não há nada Que prejudique mais a produtividade Que uma boca toda queimada Mas vou chegar tarde E trabalhar com a boca impecável Do que chegar a hora Sem conseguir falar Porque a língua está em chaga Depois temos Um astrólogo avisou-me De um acidente de carro Na autoestrada Por isso optei Por ir para as estradas secundárias O que me atrasou uma hora A escolha do astrólogo É que é surpreendente Eu usaria como desculpa para isto O nosso Palmeiranda Não a Maia Apesar de não trabalhar Apesar de não trabalhar lá Há 5 anos Esqueci-me E fui acidentalmente Para o meu emprego antigo Há 5 anos Por isso é que pareça Eu consigo imaginar-me Num dia de menos horas de sono A fazer isto E é verdade que no dia Em que fomos trabalhar Para o McDonald's O Campo Grande E apesar de ter repetido Aqui neste estúdio Mil vezes na véspera Que não me ia esquecer Eu vim aqui para a rádio Não é? Sim Portanto, tudo isto Tudo isto é possível Tudo é credível Para mim isto não é comédia É possibilidade Aliás, temos esse momento Tudo gravado Temos esse momento gravado Temos esse momento gravado Temos esse momento gravado Temos esse momento gravado